Mário, obrigado aqui por essa cortesia de nos receber. Eu fiquei muito impressionado com o sucesso que vocês estão fazendo com esse vinho de mesa Vini, que vai para os pontos de venda e é vendido à pressão em jarras. Eu queria que você falasse um pouquinho do tamanho desse mercado que vocês praticamente inventaram aqui em Portugal. Esse é o maior mercado que a empresa tem dentro do negócio vinho. É um negócio que é completamente sinérgico com o negócio da cerveja e faz o volume maior que nós produzimos. Faz vários milhões de litros de vinho. Nós temos não só o branco que provou à pressão, como temos também um vinho rosé e temos um vinho tinto que não sai à pressão, mas é também distribuído a condicionada em barril de 20 litros. Só que ao invés de ser empurrado com o gás carbónico e assim servido com bolhas, com bolhinhas, sai empurrado com azoto e sai tranquilo, sem bolhinhas. Esse sistema permite também, na máquina, gerir a temperatura à que é servido. Ah, também isso. Portanto, no verão, quando se diz que no verão o vinho vai ser servido à temperatura ambiente, pode significar em alguns sítios servir vinho a 30 graus. É, não dá, não é? Nós somos um país mediterrâneco, em grande parte. Por isso, no verão, é possível gerir o serviço de um vinho tinto a 16 graus. Fantástico. E é algo que também constitui um fator de diferenciação. Digamos que é um produto que é diferenciado pela maneira como é servido no ponto de venda. E eu poderia dizer que é um caso de sucesso. Hoje, quantos litros vocês vendem assim num ano? Nós vendemos cerca de 7 milhões de litros num ano. Maravilha. Parabéns, Mário. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.